E aí gente, estamos aqui de volta na continuação da história do Pega Pega Tiro Tiro. Eu sou o Tapa Olho Azul e vou falar pra vocês aqui que eu tô tentando acertar esse cara, mas não tô conseguindo. Brincadeira gente, aqui é o Fabiano Metal, tô fazendo aqui a narração de mais um episódio aqui do Pega Pega Tiro Tiro. Porque como vocês devem ter visto no episódio anterior, na parte 1, no final o Tapa Olho Azul pegou e puxou o cabo sem querer do microfone. E aí o áudio não foi gravado, aí eu tô aqui pra cobrir vocês aqui com os acontecimentos da história. Então ele tá aqui, nesse jogo, com os amigos dele, tentando brincar de um acertar no outro. Antigamente quando você era criança, né, quando eu era criança, a gente ia pra o playground, ou pra rua, pra praça, pra onde fosse, pra brincar de tipo polícia e bandido aí, brincava de dar tiro e tal. Hoje em dia as crianças pegam e brincam com Roblox. Mas o princípio é meu, ele morreu. É, ele tá dizendo ali que morreu e aí vai spawnar de novo, agora talvez em outro ambiente, não sei. Ele vai procurar agora o adversário dele, o coleguinha dele que ele tava jogando aqui. Ó lá. Ó, 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 tem até medpack, né. Tá dançando, ó, que bia. Cheio da zoa. Assim, o legal dessas coisas é que cria um vínculo de imaginação muito grande nas crianças, né, em relação ao que tá acontecendo. O ruim é que acaba ficando parado o tempo todo, né, uma coisa meio sedentária. Aí, eles tão disputando aqui. A gente brincava muito, ainda brinca de vez em quando, mas raramente de nerf. Vai lá pro playground e brinca de nerf um tentando achar no outro. É mais ou menos esse, esse mesmo coisa aqui. A gente não faz vídeo sobre isso que é muito difícil, né. Já que tem que ficar um contra o outro e alguém teria que filmar mais, né. E é difícil fazer isso. Caralho, meu telefone tocou aqui. Não sei se vocês ouviram o toque. O toque é aquela musiquinha do... Da cantina do Star Wars. Eu já gravei alguns vídeos aqui e coloquei essa música. Não sei se vocês estão lembrados da musiquinha. Quer ver? Aí... Essa musiquinha aqui... Essa musiquinha aqui... Vamos lá, Tapaolho Azul. Você consegue achar aí o seu adversário? Ele tem que ficar se escondendo. Ah, acertou. Conseguiu matar o adversário. Aí ele é spawna e vem de novo. Ué? A arma tá acertando um monte de abelhas, né? Eita. Eita, eu vejo de faca. Ah, agora estão lutando de espada. Olha só. Ah não. Parece-se uma espada. Continua armado com arma de disparo. Arma de projétil. Vamos lá, Tapaolho Azul. Vamos lá. Pra você que não é inscrito no canal, lembre de se inscrever. Dá o like nos vídeos. Nós tivemos uma subida aí nos... Na quantidade de inscritos na última semana. Muito obrigado aos novos inscritos. O pessoal aqui que tá colaborando. Eu espero que gostem dos nossos conteúdos aqui. Nós fazemos de forma... A tentar entreter você. E você também pode dar sugestões, né? De vídeos. Esse jogo aqui, a gente fez em... Cinco partes. Então, essa é a parte dois de cinco. Então, aguarde aí. Depois dessa parte dois, mais... Três vídeos. Complementando. Isso parece uma fábrica, né? Parece uma fornalha. Não, é uma serraria, eu acho. Parece uma serraria. Quando eu era criança, eu morava num condomínio que... Ficava vizinho de uma serraria. Eu lembro que a gente, às vezes... Tinha que entrar na serraria escondido pra pegar uma bola que caiu lá do outro lado. E era meio arriscado porque tinha um cachorro que tomava conta. Mas... São coisas que crianças fazem, né? Ficou tudo claro. Agora o que foi? Levou um tiro. Ah, não. Foi uma explosão. Olha lá. Vem ele. Vem o adversário dele. Ele respawnou. Morreu e respawnou. Agora esse jogo não tem fim. Ficou uma disputa pra ver quem acerta quem, quem acerta quem. É. Pelo menos ele tá feliz jogando, né? Será que ele não consegue ficar ali em cima, não? Só consegue... Ó. Ó, usou a mira telescópica. Será que vai acertar? Será que vai acertar? Oh, acho que levou um tiro. O outro foi que acertou nele. Trocou de arma agora. Ah. Ah, subiu. Agora subiu ali no ambiente. Agora vai usar a mira telescópica de novo pra ver mais longe. Ó lá. Tá um de um lado, um do outro. Ó, ele tá pensando que vou aparecer do outro lado. Ó. É, apareceu. Acho que acertou um tiro. Ó. Engraçado que quando ele atira. Sai da mira, né? Que seria o olho levando o coice. Na hora do coice da arma, o olho sai da mira. Ha. Se desmontou todo. Ah. O outro, o outro cara ganhou. Respawnou de novo. É infinito o jogo. Na descrição do vídeo você encontra também, como o Tapa Olho Azul sempre fala, os links pra comprar nossos livros, né? São três livros. Três livros que nós fizemos, que estão disponíveis no Clube de Autores. E também as nossas redes sociais. Se você quiser seguir a gente e ver as novidades sempre. Os livros são, é, o, 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 o dragão de eletricidade e o pássaro d'água, que é uma, uma história de um, um torneio de luta de monstros. Bem influenciada, é claro, pelos, pelos filmes lá do Godzilla. Tem a aventura do Tubarão Branco, que foi nossa primeira historinha. E fala de um tubarão que, ah, ele conseguiu ganhar, ele acertou, desmontou o outro. É o outro, agora que vai ter que respawnar em algum lugar. Ó, olha, ficou de tocaia ali. Acho que ele levou um tiro. Se tiver impressionante, ele levou um tiro. Tem a aventura do Tubarão Branco e o outro é, é Miteus e o monstro da internet. Que é a criança que é assombrada pelo monstro da internet. Bom, já tá chegando ao, ao final da, dessa parte dois. Espero que vocês tenham gostado. E estejam gostando dessa série também. Ó, será que ele vai acertar o alvo? Veja no próximo episódio. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí